que olha aqui a mesa de Jurema, olha aqui, olha que maravilha, rei Malunguinho e aqui em cima nossa mesa de Jurema pedindo sempre a rei Malunguinho que nos abre as portas para que os nossos mestres, os nossos encantados possam estar passando e vindo nos ajudar. Lembrando também, gente, um outro elemento muito importante dentro da nossa espiritualidade é o nosso vinho de Jurema, que fortalece a nossa conectividade com o nosso sagrado, viu?